Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sra. Deputada Susana Amador. Eu julgo que a Sra. Deputada coloca a questão naquilo que me parece essencial, que é como é que nós olhamos para as pessoas que aqui chegam, que aqui querem viver, que aqui querem estudar, de que forma é que o Estado português deve acolher. As cinco dimensões fazem parte daquilo que eu costumo chamar de graus de uma escada imensa que é a escada da integração e do acolhimento de migrantes e por isso mesmo a primeira dimensão é mesmo esta dimensão documental, as pessoas têm que estar documentadas. Eu chamo a atenção que ao longo deste último ano e meio não só fizemos uma alteração à lei de estrangeiros, como demos corpo àquilo que é o acordo de mobilidade com a Cplp, garantindo que a imigração é regular, segura e legal e por isso mesmo quer na dimensão da criação do novo visto, quer na dispensa de visto para os cidadãos da Cplp, são dimensões que ajudam a que as pessoas sejam melhor acolhidas, mas é evidente que não temos a veleidade de achar que resolvemos todos os problemas documentais que não foram resolvidos ao longo dos anos, em seis meses, mas que a nossa aposta é que o reagrupamento familiar seja uma prioridade, volto a frisá-lo até o final deste ano, que no início do próximo, no primeiro trimestre do próximo ano, possamos lançar uma grande operação com as autarquias, com as várias agências, dependências da AIMA, mas também com aquilo que são os centros de acolhimento de migrantes que há espalhados pelo país e com as associações, de forma a conseguirmos não só responder aos que chegam, mas responder sobretudo àqueles que são os processos que estão mais atrasados, juntando-lhe também a componente tecnológica que volto a frisar. Em segundo lugar, o segundo degrau é mesmo o degrau da língua portuguesa, não pode haver barreira maior do que a barreira da língua e por isso as pessoas precisam de comunicar, mais do que saber fazer aquilo que é o básico no dia-a-dia, é preciso uma nova dimensão sobre o português e por isso está a ser trabalhado com o Ministério da Educação e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros na dimensão do Instituto Camões, um novo programa que possa responder àquilo que são os desafios da integração pela língua. O terceiro degrau é de facto do reconhecimento das qualificações ou da possibilidade ou da garantia que damos qualificações às pessoas que aqui chegam, porque muitos chegam sem essa dimensão que precisa de ser trabalhada e por isso o nosso trabalho tem sido feito junto das confederações patronais e junto dos empresários, de forma a, por um lado, sabermos quais são as necessidades de mão de obra, por outro lado, garantir que estes são parceiros essenciais, a par com o IFP, são parceiros essenciais na qualificação e na capacitação dos nossos cidadãos. A quarta dimensão, o quarto degrau, tem mesmo a ver com tudo aquilo que se prende com a garantia das condições de dignidade para que as pessoas possam viver aqui da melhor forma possível e o último degrau, que eu costumo dizer, é mesmo a capacidade que as equipas têm de acompanhar estes percursos de integração de forma que consigamos ter a maior coesão social. Eu não sei se se trata de coragem, senhora deputada, mas trata-se sobretudo de vontade muito grande de afirmar este compromisso e de garantir que as pessoas são integradas do ponto de vista social e territorial, como deve ser, de forma a mantermos também a nossa coesão no país. Muito obrigada.